...de levar ao coração dos irmãos mais uma mensagem e que seja uma mensagem transformadora para todas as nossas vidas, a começar de mim. Eu gostaria de orar e pedir a bênção de Deus para esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nessa hora graça, misericórdia, quero pedir ao Senhor sabedoria e entendimento da sua palavra. Pai, que haja em mim, meu Deus, unção, poder e graça para ministrar essa palavra nesta manhã. Eu sei que o Senhor mora dentro de mim, Pai, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então eu me coloco diante do Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor me use, Pai, e venha também convencer aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Pai, eu não posso transformar a vida de ninguém. Nós não temos autoridade nem permissão do Senhor de ninguém para analisar a vida de ninguém, Senhor. Mas o Senhor tem poder de mudar, de convencer a vida de todos. A começar de mim, Senhor. Pai, usa-me para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu separei dois textos. Eu não vou ler tudo, vou ler apenas uma parte para dar base ao tema da minha mensagem de hoje. E o texto primeiro que eu vou ler é Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Eu vou ler a partir do verso 31. Mateus 25 a partir do verso 31. Que diz assim, E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartáveis de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um outro texto que eu separei é Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Apenas o verso 16. Mateus 7, verso 16, que diz assim, Por seus frutos os conhecereis. Só essa parte. Por seus frutos os conhecereis. Jesus não estava sendo literal em dizer que pessoas eram bodes ou ovelhas. Em Mateus 25. Mas ele estava sendo literal no fato, usando de figuras típicas da época dele, que haviam muitos pastores de diversos tipos de animais, mas ele usou desses bichos, ovelhas e bodes, para tirar lições para a vida. Alguém dirá sim, mas a fé é que nos justifica, não as obras. Porque você lendo o texto de Mateus 25 e Mateus 7, ele aponta para obras, ele aponta para coisas que as pessoas devem praticar enquanto vivas, servindo a Deus ou não servindo. É verdade, irmãos. A fé é que nos justifica. Com um porém. Existe vida depois de receber vida. O que chama, irmão, de fé continuada. O que Tiago chama de obras para justificar a minha fé. Obras que confirmam que eu estou na fé. As obras, depois de receber essa fé, da salvação, que a Bíblia fala em Efésios 2,8, que a fé é, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, se referindo a fé, mas é dom de Deus. E depois ele fala das obras, que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, Efésios fala de fé e obras. Tiago fala de fé e obras. E Mateus fala de fé e obras. As obras, irmãos, elas autenticam que a fé salvífica está dentro de mim. As obras autenticam que eu verdadeiramente estou andando desse lado ou daquele lado. Pessoas que, durante a vida, tiveram um comportamento de ovelhas ou de bodes. Eles não eram tais animais, mas humanos. Porém, Jesus utiliza-se desses animais para mostrar as nossas atitudes em vida. Para ilustrar que tipo de vida estamos vivendo. A gente nota a relação dos dois textos pelo seguinte, em Mateus 25, ele fala de ovelhas e bodes. E em Mateus 7, ele fala de uma árvore boa e uma árvore má. Ovelhas e árvore boa é a mesma coisa. Assim como bode e árvore má representam a mesma coisa, irmãos. E é uma coisa assim, a relação dos dois textos é muito próxima. E uma coisa assim que a gente nota nesses textos, antes de nós entrarmos no tema, eu só estou dando uma introdução. A relação desses dois textos está no fato de que precisamos demonstrar frutos. Eu nunca vi, irmão, fruto nascer escondido. Eu não conheço nenhuma árvore que dá fruto escondido. E também fruto é para ser comido. O fruto, ele serve para beneficiar aqueles que usam dele. Então, o fruto na nossa vida, irmão, ele beneficia a nós e ao nosso próximo. E a gente nota no texto que também a presença das obras, que são os frutos, que representam a mesma coisa, eles servem para analisar em tempo real de como nós estamos diante de Deus e diante do nosso próximo. E o melhor disso, irmãos queridos, é que a presença das obras, dos frutos, proporciona uma ação na nossa vida. Se nós não estamos bem, há uma indicação na nossa vida de que não estamos bem. Se espiritualmente não estamos dando fruto, irmãos, nós podemos ver pela nossa própria vida e reagir, observar, analisar e tomar uma atitude com relação a isso. E usando desses textos, a gente precisa pensar também que nós precisamos tomar uma decisão no que diz respeito a isso, porque senão, irmãos, nós vamos ter que passar depois lá para a eternidade de uma ou de outra maneira. Nós precisamos pensar no aspecto chamado eternidade. Juízo, tempo de analisar a nossa vida, lá na eternidade, quando Jesus voltar, como nós vimos no texto. E para nós entendermos um pouco mais, usando esses textos como base, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema. Pelos frutos, os conhecereis. É uma pergunta, ovelhas ou bodes? Pelos frutos, os conhecereis. Ovelhas ou bodes? É uma pergunta o tema da nossa mensagem de hoje. Hoje eu vou falar com os irmãos a respeito das ovelhas. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar dos bodes. Mas hoje eu vou me ater, vou me concentrar nas ovelhas. A ovelha, irmãos, é um animal domesticável. É um animal maleável. É um animal moldável. É um animal domável, irmão querido. Quando nós, um dia, recebemos pela fé o Senhor Jesus Cristo, nós abandonamos aquela natureza de bode que tínhamos. Nós abandonamos aquela natureza do velho homem. Nós abandonamos aquelas atitudes mesquinhas, sabe? Atitudes horríveis que nós tínhamos no falar, no pensar. Coisas que não glorificavam a Deus e muitas vezes nos envergonhavam e envergonhavam o nosso próximo. Quando agora o Espírito Santo veio morar dentro das nossas vidas, nós passamos a nos tornar pessoas que se tornam mais maleáveis na maneira de tratar os outros, de falar. Nós nos tornamos mais moldáveis, sabe? Nós não nos conformamos mais com esse mundo. Nós não tomamos mais a forma do mundo. Mas agora a forma de Deus. A nossa braveza, o nosso nervosismo, agora tem que se tornar mais brando, irmãos. Precisamos ser mansos. Precisamos ser mais domáveis. Precisamos, muitas vezes, nos calar. Precisamos nos aquietar, muitas vezes, diante das preocupações e dos problemas da vida e das pessoas que, muitas vezes, querem nos ofender, querem nos humilhar. A ovelha, ela é dependente do pastor. Agora não é eu mais faço, agora não é eu vou e aconteço. Agora eu dependo de Deus. Isso, irmão, aponta para algumas atitudes na vida de uma ovelha. A ovelha, irmãos. Eu não estou falando de ovelha literalmente, mas estou falando de cristãos. Que são as ovelhas. Os verdadeiros cristãos são as ovelhas que Jesus falou. Apartará das ovelhas os bodes. As ovelhas à direita. E os bodes à esquerda. Então nós entendemos, por isso, agora que a ovelha é um ser dependente, Ele precisa aprender a se dedicar a orar. Não fazer nada sem antes orar. Buscar em Deus. Depender de Deus, irmãos. Colocar tudo diante dEle em oração. Aponta para buscarmos direção na palavra. Nós dependemos desse alimento que é a palavra de Deus. Não dá para viver, irmãos, mais sem oração, sem palavra e sem congregar. Hoje nós estamos vivendo num tempo que surgiu um grupo muito grande. A partir da década de 90 começou a surgir isso. O chamado desigrejados. Ou sem igreja. Que podem servir a Deus sem congregar no lugar. Irmãos, isso não é a vontade de Deus. Nós só nos tornamos igreja quando fazemos parte de um rebanho. Porque agora somos ovelhas. Ovelha não vive sozinha. Jesus falou que deixou as 99 no aprisco congregadas. E foi atrás de uma que estava sozinha. Porque não é bom ficar só. Nem o homem era bom ficar só que Deus viu e preparou uma esposa para ele. Ainda mais nós, agora, como ovelhas, precisamos dos irmãos. Precisamos estar junto com as outras ovelhas. Precisamos estar junto das outras ovelhas ouvindo o pastor. Que tem de Deus uma direção, uma palavra. A ovelha, irmãos, ela tem uma aparência agradável. A ovelha é fofa, é dócil. A ovelha, irmãos, ela não dá coices. A aparência é agradável. Isso aponta tanto para o aspecto interior, como para o aspecto exterior. Jesus chamou a atenção dos fariseus, que eles eram como sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas cheios de teias de aranha, de ossos de mortos por dentro. Jesus estava apontando para a natureza de bode que os fariseus tinham. Irmãos, não adianta nada estar bonito por fora e podre por dentro. A Bíblia nos aponta que nós sermos ovelhas. Nós temos o interior transformado. Quando o interior é transformado, o exterior vai ser transformado automaticamente. Eu não quero aqui entrar em aspecto de vestes, irmãos. Mas eu entendo que uma pessoa, uma pessoa que é ovelha, ele sabe se vestir. Ele sabe se portar. Ele sabe o que falar na hora certa. Ele procura, se ele não sabe, ele procura aprender. Para se tornar, então, uma pessoa que pareça de verdade como uma ovelha. A ovelha é uma coisa interessante. Eu estou usando o aspecto de uma ovelha de verdade animal, mas ilustrando e aplicando na nossa vida como seres humanos. A ovelha, irmãos, ela é inteligente, sabia? Ela sabe conhecer os rostos entre o rebanho. Ela consegue identificar essa ou aquela ovelha. A ovelha sabe e conhece. Ela tem discernimento. Ela procura fazer uma coisa de maneira sadia. Ela não entra em conversas ou ela não entra em companhias maliciosas. Como o Salmo diz, que não anda na companhia dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Nós, irmãos, nós precisamos ter, sabe, convívio com gente que edifica. Com pessoas, irmãos, que somam com a nossa vida. Que levam a gente a ficar mais sábio, mais inteligente. Como a própria palavra diz, as más companhias corrompem os maus costumes. Ao vê-la inteligente, ela sabe, ela entende quando Deus, quando o Pai, quando o Pastor, o Sumo Pastor, está falando com ela. E uma coisa interessante na vida da ovelha, é que ela entende quem é o Pastor. A ovelha entende quem é o Pastor. Ela não anda atrás de curiosos. Ela não anda atrás de aventureiros. Ela sabe quem é o Pastor. A ovelha sabe que o Sumo Pastor é Jesus. A ovelha sabe quando um homem foi colocado por Deus como Pastor naquele lugar. E a ovelha está atrás do verdadeiro Pastor. Tudo em nossa vida de ovelha agora, gira agora em torno de quem é Jesus, irmãos. E não de quem nós somos. Agora o nosso interesse é seguir o Pastor. É porque é Ele que abre a porta. Porque é Ele que nos leva para as pastagens. É Ele que nos leva para as águas tranquilas. É Ele que usa o cajado e a vara. É o Pastor. É o Pastor, irmãos, que nos dá o alimento sadio. É o Pastor que sabe onde tem pasto sadio. Tem pasto para todo mundo, irmãos. Fazer agora a vontade do Pai, que Jesus aponta lá em Mateus 7. Fazer a vontade do Pai aponta para a atitude de verdadeiras ovelhas. Do propósito de verdadeiras ovelhas. Como Ele fala lá em Mateus 7. Voltando aqui para o 7. Para o capítulo 7 de Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Verso 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nós precisamos entender que agora, irmãos queridos, nós não somos Senhor de nada. Nós somos simples ovelhas. E temos pastores que nos apacentam. E temos um sumo pastor que apacenta todos. Nós e os pastores também. Porque olhando no âmbito geral, os pastores também são ovelhas. Do sumo pastor. Para nós darmos frutos e ali nós rendemos. Mesmo lugar sendo difícil. Mesmo lugar sendo vazio ou cheio. Mesmo lugar tendo problemas ou não tendo problemas. Isso não é empecilho para nós sermos ovelhas que deem bons frutos. Então, quando nós usamos do lugar e falamos, aqui não dá para servir a Deus. Isso não é desculpa, irmãos. Isso muitas vezes é usado para nós não cumprirmos o nosso papel. E nós não cumprimos os propósitos de Deus naquele lugar. Muitas vezes, Deus vai nos levar a lugares difíceis para servi-lo. E ali nós temos que dar fruto. Mesmo com adversidades. A ovelha, ela produz leite, carne, lã resistente e queijos de extrema qualidade. O que significa isso, irmãos? Que nós, como ovelhas, fomos colocadas no rebanho para darmos frutos e frutos que permaneçam. E bons frutos não são maus frutos. Jesus falou para nós darmos frutos, sabe, dignos de arrependimento. Ele falou para os fariseus. Apresentai frutos dignos de arrependimento. Que indiquem que você verdadeiramente um dia se arrependeu da sua condição antiga. da sua condição de velho homem, da condição que nós tínhamos, eu e muitos, todos nós, de bodes, irmãos. Éramos, na verdade, ilustrando na figura de Jesus em Mateus 25. Tínhamos comportamento de bode, não comportamento de ovelha. Nós, agora, como ovelhas, irmãos, nós precisamos estar dispostos, abertos, sabe, submissos, prontos para alimentar tantos quantos Deus nos levar para fazer isso. Dar fruto, como eu falei no início, fruto é para comer. E fruto, irmão, não nasce escondido. As obras, irmãos, eram para ser vistas. Jesus falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu não estou inventando doutrina. Eu estou falando o que está escrito. A ovelha age como ovelha. Ela não se esconde atrás de desculpas. Ou fica procurando culpados por não estar conseguindo. Irmãos, se você não está conseguindo, como o Rodrigo sempre fala, peça ajuda a Deus primeiro e aos irmãos. Aos irmãos que são ovelhas. Aqueles que estão, sabe, andando na mesma fé. Aqueles que estão procurando crescer. Aqueles que estão procurando fazer as coisas certas. É uma coisa interessante que, quando eu jogava bola, o tempo que eu jogava futebol, jogava basquete, jogava handball, todas essas coisas, a gente procurava ficar do lado, irmão, de pessoas que tinham uma certa habilidade. Sabia? Pessoa que sabia chutar no basquete. Pessoa que sabia arremessar. No handball, pessoa que sabia se posicionar na quadra. A gente não procurava se misturar com gente, irmão, que não está interessado ou que não sabia exercer a função. Na escola, nós aprendemos com professores que estudaram, que se prepararam. Ninguém vai procurar um professor que não sabe o que está falando ou que está nos levando em um caminho errado. Na igreja, não é diferente. Nós vamos andar juntos com aqueles que estão desejando dar fruto, que estão querendo crescer, que estão desejando, irmão, sabe, obedecer e agradar ao pastor. Ao pastor das ovelhas. A ovelha, é uma coisa interessante, que a ovelha, animal, ela aprendeu até, sabe o que fazer? Se automedicar. Ao ver ele andando nos campos, ela entende muitas vezes que ela tem, muitas vezes, certas feridas, que não é o pastor que cuida, sabia disso? Não é o pastor que vai e cura ela. Ela sabe encontrar na vegetação plantas que ajudam ela a curar dores, problemas estomacais. Ela come aquilo e sabe que aquilo faz bem para o corpo dela. Quem é que dotou ela dessa capacidade? O sumo pastor. Aplicando para a nossa vida, irmão, Jesus falando de pessoas como eu e você, Jesus colocou em nós capacidade para buscar no lugar certo o alimento que vai nos trazer saúde. Irmãos, eu não vou congregar no lugar onde a pessoa está mais doente do que eu. Eu não vou procurar servir a Deus, sabe, num lugar que não está me dando alimento, que vai me trazer crescimento para a vida espiritual. Ou eu não vou também, no determinado momento da minha vida, me aventurar a andar atrás de movimentos, atrás de coisas, irmãos, que são coisas típicas de aventureiros, ou invencionistas, ou heresias. Não, a ovelha sadia, ela procura se alimentar de coisas que vão trazer saúde para a sua alma. Ela vai assistir filmes, ver vídeos, ver pregações que vão trazer saúde para a sua vida espiritual e da sua família. Porque ela aprendeu, pelo tempo, a ter discernimento do que é importante para a vida dela. Eu não sei se vocês sabem, mas uma ovelha, ela, desde o princípio que ela é gestada e nasce, esse processo todo dura cinco meses. Ela é gerada no ventre ali, sabe, da mãe, e ela é gerada, então, como um bichinho pequeno. isso, o processo todo dura cinco meses. Ela nasce, já se robustece logo, fica forte, e logo já se envolve ali no rebanho, junto com os outros. O que isso significa? A ovelha de Deus, ela, quando ela nasce de novo, ela já começa, já a despontar, a entender a palavra de Deus. A ovelha, ela quer se envolver, logo, e muitos já se envolvem, antes de ser batizada. Ela já quer trabalhar, ela já quer ajudar. A ovelha verdadeira, ela já procura logo se envolver, e não ficar embaraçada na velha vida que ela vivia. A ovelha, irmãos, ela já nasce para Deus, nasce de novo, e ela já procura trabalhar, já se firmar, entrar na oração, fazer as coisas, e ela não pode perder o pique, porque ela tem que começar, prosseguir, e concluir essa obra. isso, irmãos, aqui muitas vezes, não acontece com muitos de nós. A gente começa bem, começa a despencar no meio do caminho, se envolvendo em certos caminhos, fugindo, muitas vezes, do rebanho, se apartando do aprisco, se apartando da palavra do pastor, e aí nós vamos entrando em caminhos errados, e se nós não voltarmos, nós podemos morrer nessa condição. Mas nós não precisamos fazer isso, é só se envolver, como a palavra diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é em vão no Senhor. Isso aponta para uma ovelha, que começou, continua, e concluiu, está concluindo o seu trabalho, como o Paulo fez, combati o bom combate, Acabei a carreira e guardei a fé. A ovelha, ela possui mais de um estômago. Nós não temos, nós só temos um estômago. Mas olhando no sentido espiritual, o que proporciona a uma ovelha ter mais de um estômago? A ovelha, ela consegue comer e processar alimentos que outros animais não conseguem fazer. esse serviço. Ela possui um organismo que consegue processar tais alimentos e beneficiar a vida dela, fisicamente. A ovelha espiritual, a ovelha de Deus, ela é espiritual. Ela consegue discernir, ela consegue ouvir várias palavras ao mesmo tempo. Ouvir, entrar na mente dela, mas ela só processa aquilo que é benéfico para a vida dela. O que Paulo diz, de examinar tudo e reter o que é bom. Isso aponta para uma seleção do que a gente ouve, do que a gente lê e jogar fora. O que não presta, irmão, examinar tudo e reter o que é bom. Isso é atitude de ovelha. A ovelha, ela consegue conviver com animais hostis e até animais ferozes, animais predadores, mas sem adquirir as características deles. Assim, nós, irmãos, como ovelha, nós temos a natureza de Deus agora. Nós convivemos todos os dias com bodes de todo tipo. bodes bravos, bodes nervosos, todo tipo de gente, irmão, que são bodes. Sabe, não são bodes literais, mas tem comportamento de bode. Muitas vezes, até na igreja, nós vemos pessoas envolvidas em mexericos, em fofocas, em problemas, vivem arranjando, arrumando confusão na casa de Deus. Mas a ovelha verdadeira, ela não se contamina com essas coisas. A ovelha verdadeira, ela procura discernir, separar o joio do trigo, separar o bom do ruim. Ela procura fazer uma coisa de maneira a ajudar, a tirar até aquela pessoa daquela condição. Como Paulo diz, vós que sois espirituais, quando vê alguém pecando, sabe, conduzir o tal com espírito de mansidão. e atentando para você também, para você não cair no mesmo erro. Aponta para não abandonar quem está sofrendo, quem está caído, mas tirar ele, ajudar ele a sair dessa situação. Ovelhas teimosas, irmãos, que muitas vezes não ouvem, se envolvem nos problemas alheios e muitas vezes se embaraçam nisso aí. Insistem, mesmo depois de avisadas, abandonam o aprisco. Isso é um problema sério, porque muitas delas acabaram morrendo nessa condição e às vezes perdidas, longe do rebanho e longe do sumo pastor. Então aponta aqui para uma realidade chamada apostasia, que muitas ovelhas abandonaram, irmãos, a verdade, abandonaram o caminho da verdade e foram após outra carne, após outro caminho, que Judas fala. Jesus mostra em Mateus 25 que as ovelhas são sensíveis às necessidades cotidianas, alheias, ao problema do próximo. Ela tem um coração mole, ela tem um coração, sabe, compartilhador, misericordioso. Jesus fala, tive fome, tive sede, sabe, estava preso, estava no hospital, visitasse, décimo de comer, décimo de beber. Ele está falando aqui de ovelhas, irmãos, eu fui estrangeiro e você me hospedou. Está falando de ovelhas que ajudam os doentes, que dão aquilo que tem, que procuram ajudar aqueles que são necessitados. Irmãos, são frutos, a ovelha dá frutos, a ovelha pratica obras, a ovelha procura fazer aquilo que o pastor fazia, que Jesus fazia. A ovelha verdadeira, ela não tem nojo de quem está vivendo na rua ou está doente. Eu lembro no tempo que o Celso estava vivo, que ele ficou internado no hospital. Eu lembro naquele tempo, não por atitude de mim, irmãos, mas eu sinto que Deus me moveu a ajudar o Celso, a ficar com ele no hospital, trocar fralda, dar banho. Ele não era meu irmão de sangue ou parente, mas era o meu irmão. Era ovelha, como eu sou ovelha. E ele precisava de mim naquele momento que os filhos, eles estavam cansados de tanto tempo no hospital. Então, queridos irmãos, a ovelha, ela procura fazer. A ovelha, ela procura se envolver. Ela ajuda quem precisa. Ela ajuda os rejeitados. Ela ajuda aquele que não pode pagar nada em troca, que não tem como pagar a ajuda, que Jesus chama de pequeninos. Sabe, Jesus chama eles de pequeninos. Jesus mostra em Mateus, capítulo 7, que a ovelha, ela não consegue mais ir contra a natureza que ele tem agora, uma natureza nova. Ele não consegue mais viver dando frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. É uma contradição, irmão. É uma contradição nós vivermos assim. Não pode uma fonte dar água amargosa e água boa. Ah, então nós não podemos mais errar? Podemos. E erramos muitas vezes. Mas isso, irmão, é apontado como um erro, um erro acidental. Um fruto que não nasceu perfeito. Que eu não cuidei direito. Mas não é indício que não sou ovelha. Mas agora viver dando frutos maus, viver sendo, sendo como bode, aí tem problema. Estamos com problemas. Estamos vivendo fora dessa palavra que Jesus disse. Esses textos todos, Mateus 25 e Mateus 7, apontam para uma coisa chamada viver como ovelha. Ser ovelha de um só pastor. Ser ovelha de Jesus. todos nós, crentes, dependentes de termos cargos na igreja ou não, somos ovelhas do sumo pastor. A palavra que obedecemos, a palavra que temos que pregar, é a palavra que vem da Bíblia. Que foi nos dada pelo único pastor. E os pastores que pregam, os irmãos que pregam, tem que replicar essa palavra. Tem que anunciar essa palavra. E é essa palavra que muda a nossa vida e nos tira da condição, sabe, de bodes e nos torna agora ovelhas do aprisco dele. Foi ele que nos fez ovelha do seu pasto. Não foi isso que o salmista diz? E não nós. Foi ele que nos alcançou. E agora, como nova vida, nós temos que andar nessas pisadas. Ter comunhão com o nosso irmão, não se alegrar com a tristeza alheia, não se vangloriar sobre o próximo, não pisar as pessoas, sabe, mas esse agora, essa agora é a nossa natureza. Não há um esforço extraordinário para tentar obedecer isso. Não, irmãos, agora faz parte da nossa nova natureza. É uma coisa natural, da natureza de Deus que Pedro fala. Somos agora participantes da natureza divina. Agora, o que acontece com a nossa vida muitas vezes é que durante o caminho, na nossa caminhada, nós vamos nos embrenhando em caminhos. Vamos nos envolvendo com pessoas que muitas dessas pessoas não são ovelhas, irmãos. São bodes. Muitas dessas pessoas, irmãos, não foram transformadas. continuam vivendo a velha vida pelos frutos, os conhecereis. A palavra conhecer é uma palavra gnosco, conhecer, entender profundamente, saber quem é, sabe, entender, discernir, afirmar, isso é água, isso é sal, isso é açúcar, é definir, sabe, e dar a sentença. não é, ah, talvez, não sei, parece, não, conhecereis, pelos frutos, os conhecereis, você sabe o que é, então, se você quiser se envolver, você se envolve sabendo, sabe, se a gente cair e entrar em problemas, a gente entra sabendo, irmãos, entendendo, conhecendo, e por fim, irmãos e amados, irmãos queridos, as ovelhas, segundo o texto de Mateus 25, elas permanecem para a eternidade, no lugar de honra, à direita, à direita, dentro da cultura judaica, é uma posição de honra, é uma posição que só é colocada para reis, para príncipes, é uma posição colocada para pessoas que foram escolhidas pelo rei, não é que Deus não criou a esquerda nem a direita, mas ele estabeleceu a direita como posição de honra, e as ovelhas lá naquele grande dia serão colocadas à direita de Deus, à direita do Senhor, numa posição de honra, como aqueles que viveram na terra, como ovelhas que procuraram andar no caminho estreito, no caminho do sumo pastor, olhando e obedecendo e atentando para a palavra do sumo pastor, e não outras coisas, eu termino a minha mensagem de hoje, desta manhã, a primeira parte, que haverá uma segunda parte, se Deus permitir, na semana que vem, domingo que vem, que eu vou falar sobre os bodes, eu termino a mensagem de hoje, com o seguinte texto, segundo aos coríntios, segundo epístolo aos coríntios, capítulo 13, verso 5, olha o que Paulo diz para um grupo, para uma igreja de ovelhas, olha o que Paulo diz para uma igreja cheia de ovelhas, a igreja da cidade de Corinto, ele fala assim, na segunda epístola, capítulo 13, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, pergunta, se não é, que já estáis reprovados, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é, que já estáis reprovados, algumas observações desse versículo aqui, dentro do seu contexto, certo, não saindo do seu contexto, não inventando, o texto é enigmático, irmãos, dá a impressão que Paulo está falando ali que a igreja estava, sabe, estava fora, não era mais igreja, não é isso, ele está falando examinável, olhando para as pessoas, como o texto da ceia, examine-se o homem a si mesmo, não é, então ele lança a palavra, ele lança a semente, e cada ovelha come, e absorve, e faz o que é benéfico para a sua própria vida, ele fala para examinar, examinar, examinar aqui no grego é olhar para dentro de si, é fazer uma análise, não existe nenhuma autorização, não existe nenhum texto na Bíblia que diz que eu tenho que examinar a vida do meu próximo, que eu tenho que ficar investigando a vida do meu próximo, eu tenho que analisar a minha própria vida, somente no momento de julgar alguma coisa, que alguém é colocado em destaque para julgar a atitude desse ou daquele, aí eu tenho essa autorização da parte de Deus, que Paulo ensina lá em Corinto também, mas nesse caso, Paulo fala, examinai-vos a vós mesmos, olhe para dentro de você mesmo, olhe, analise a sua vida, os seus frutos, olhe as suas obras, analise com essa nova vida que você tem agora, e ele fala, provai-vos a vós mesmos, ele fala, provai-vos a vós mesmos, provar, alguém pega num fruto e come, é provar o fruto, provar o alface, é provar a comida, é provar a bebida, eu tenho que ingerir aquilo, o fruto, irmão, eu como e eu dou para o outro comer, não foi o que Eva fez? Comeu e deu para Adão comer, então o fruto eu analiso se ele está bom, a outra pessoa analisa também se está bom, então a minha vida, querido irmão, dá para ser analisada, eu posso ver, eu não estou bem, espiritualmente eu estou péssimo, eu não estou servindo a Deus de verdade, o fruto mostra que eu não estou bem, as pessoas em volta veem o fruto, veem as obras, não é uma coisa escondida, não é 007, não é um agente secreto, não irmãos, é para ser vista, analisada, provar, alimentar-se de si mesmo, das atitudes, se não está bom, se está bom, que eu continue, mas se não, irmão, se não está bom, aí vem a maravilha de Deus, vem a maravilha do Senhor, que é o nosso pastor, eu posso retomar a minha caminhada, sabe, eu abro aqui uma porta de escape para você, a palavra abre uma porta de escape para você, arrependei-vos, não é, e continuo, agora eu vou andar certo, se eu estava fazendo errado, vou fazer certo, se eu estava agindo como bode, eu vou agir como ovelha, eu sou ovelha, como ele fala, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, Paulo está falando assim, vocês não são bodes, vocês não são árvores más, vocês são ovelhas, vocês são árvores boas, mostrem frutos dignos disso, que condizem com isso agora, porque se eu andar assim, aí eu encaixo no último ponto do texto, se não é que já estáis reprovados, Paulo está falando assim, se não está boa a vida de vocês, agora que vocês são de Cristo, vocês estão vivendo uma vida de reprovado, vocês estão vivendo uma vida de bode, vocês estão vivendo uma vida de uma árvore em mar, mas não precisa andar assim, que isso está em vocês, que isso já fez o que tinha que ser feito, não precisa continuar andando assim, irmãos, nós precisamos, pensar nessas coisas, nós precisamos analisar essas coisas, porque se a gente for levando, empurrando com a barriga, nós temos que tomar cuidado, porque lá no final, cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus, lá naquele grande dia, não vai ter mais escapatória, nem desculpa, e nem vai dar mais tempo também, então é bom, enquanto estamos vivos, ouvir essa palavra, e mudar, e mudar, andar por outro caminho, sair do erro, do engano, e andar agora na verdade, andar atrás, seguindo o sumo pastor, se envolvendo nas coisas de Deus, dando fruto, que permanece, fazendo boas obras, que glorifiquem ao nosso Senhor, vamos corrigir, enquanto temos vida, queridos irmãos, vamos acertar, enquanto temos vida, tá bom, pense nisso, que Deus te abençoe, e que essa palavra, possa produzir muito fruto, em você, em mim também, certo, porque todos nós, somos carentes, e dependentes, do amor e da graça de Deus, que Deus abençoe, graça, e paz.